Fala galera, beleza? Eu sou o Júlio Peitos, o canal do Shark, o Honor of Kings aqui novamente pra vocês, então já vai chegando, sentando dentro daquele like, já compartilha se for novo, se inscreve aqui no canal. Só pra gente ver se o Rui ainda mantém aquela superioridade, vou mostrar aqui pra vocês como que tá meu nível, fiquei um tempinho sem jogar, tô aqui em segundo aqui em Rio Claro, tá, mostrar aqui a tela por completo, vai ficar mais fácil. Segundo com o Rui, primeiro com o Kai, segundo na rota inferior, rota superior aqui no nível adepto e Luban, no quinta posição aqui, temos o adepto aqui com o Luban, intermediário, nível intermediário sou o segundo na rota inferior, no nível especialista, sou o primeiro com o Kai na minha cidade, nível veterano tô em segundo com o Rui, quero buscar esse top 100 aqui, o melhor de todos aqui foi a minha melhor passagem, já fui primeiro aqui, no nível veterano, aí como a gente foi diminuir a jogada, a jogatina, a gente acabou caindo um pouco, então, bora aqui, bora, vou pegar um modo rápido aqui, uuuh, eu não possuo, mentira, galera, vamos nesse aqui, um pouquinho mais rápido, pra gente já começar e ver como que vai ser essa delícia. Tenta pegar o Rui, lógico, né, família, a gente não pode, é intuito, na verdade, é amassar com ele nessa partida, vamos ver se como que ele ainda tá, e se ninguém pega ele, beleza, já, vamos dar início, ó, esse trabalho isso aqui, então, bora aqui, bora, hein, família, vamos ver como que a gente desenrola também, né, cara, temos, o nosso 1, Clássico Mago, Guerreiro, aqui, Suporte Tank, GG, temos um ADC, é só um assassino, só tá faltando um assassino ali, mas mesmo assim, se pegar outro ADC também, dá bom, não tem problema nenhum, não, vai, o diferencial vai ser literalmente, o último aniversário, e a formação que a galera vai tomar. Só vamos, bora aqui, bora, se você não deixou o likezão ainda, já deixa o like, já compartilha, se você joga Rui, joga Rui, se joga com Rui, fala aí qual que é o melhor build que você considera, se você joga Roman of Kings, me fala qual que é o melhor campeão que tu considera pra jogar, eu vou até tirar aqui, o overlay, aí, e a minha imagem, por enquanto, pra ficar melhor, ficar 100% do vídeo, daqui a pouquinho a gente volta, novamente, com tudo, então só bora, família. Vai, tio, hein, família. Se eu colocar no overlay, é, no overlay vai prejudicar um pouquinho, não vai saber quanto que tá o placar do time aí. Fang já veio aqui direto, já vai tomar o spang. Eu vou opar já, ó, me deu o doido. Hum, achei que fosse pegar ali. O lado bom é que esse modo realmente é bem mais rápido. Até porque se for gravar no modo normal, tipo, pode levar aí de 15, 20 minutos tranquilamente, galera. Mas aí o vídeo se torna um pouco mais maçante, por aí é que eu tô pensando em trazer, galera. Deixa nos comentários aí se eles querem uma partida real, que é a que eu subo mais o nível. Ou, de repente, uma live, né? Alguém morreu pra... Primeiro aqui no nosso time, quem foi? Ah, meu parceiro. Nem falar com o Rui, ainda tá fraco. Tá fraco. Ah, e vou tomar. Vou cair, ó. Cair antes de eu conseguir ali gerar. Deu ali assistência, mano, mas não, não, não podia ter acontecido isso, família. Não era pra ser. Galera, agora eu fiquei... Não, agora... Não, 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 não. Os dragões Overlord e Tirano surgiram. A proteção das torres caiu. Balistas liberadas. Ó, os carazinhos no bapão, meu Deus. Cara, cortou minha luz. Agora, agora não. Mexia, não, 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 mano. Agora você brinca com a pessoa errada. Ah, mano, era pra ter sido o meu ali. Ó, os caras tão vindo babando em mim, ó. Focou, os caras tão focando, time. E pra ajudar o meu time, o Kriak era pra ficar junto. Ele voltou. Eu nunca vi, mano. Nunca vi o Kriak. Mano, esse cara aqui, ó. Mestre dos sonhos. Era pra ele tá do lado ali. Não, ele voltou de medo. Ficou com medo. Não. Tipo, aí ele vai me matar. Aí ele acabou voltando, né, Flamengo? Então... Nossa, eu tava vendo aqui pra mudar o vídeo. Faz o que eu rodei. Vem, pai. Vem debaixo da torre, lindo. Vem, lindo. Vem, lindo. Vem, tô esperando. Cara, o meu time, vou ter que carregar o time nas costas. Como assim, Shark, mano? Quatro kills. Tá vendo? Quatro vezes três. Os caras tão literalmente me perseguindo. Esse que eu vou ter que fazer. Eu até vou voltar aqui, vocês viram a minha reação que eu não tô feliz. Literalmente. Porque os caras tão feedando. O cara morri três vezes. Foram quatro kills do time aniversário. Os caras focaram em mim. Os caras sabem que o Rui realmente dá trabalho. Na mão de quem sabe jogar então, mano. É um absurdo. Por isso os caras tão vindo em peso. Porque solo não troca. O que que eu vou fazer? Eu vou upar mais aqui. Sei que os caras tão focando ali embaixo. Então... Ai, mano. A gente vai perder, ó. Sua equipe destruiu uma torre. E no ar, sua torre foi destruída. Ó o que que eu tive que fazer, família. Sozinho segurando o 3, tá vendo? Galera, como que os 3 não veio? Tá, Shark. Mas é só a rota. Beleza, concordo. Mas tá 3 na minha rota e o meu time não tá fazendo nada. Isso é o duro. Cara, essa partida acho que vai ser o milagre do Rui. Se a gente ganhar de verdade. O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que... Vamos lançar a rota. Vou começar a dar trabalho pra eles aqui, então. Esse aqui geral vai vim babando ninguém. Só que se eu morrer, pelo jeito que o time não olha o mapa... Eles não vão... Não vão conseguir ter muito sucesso se eu morrer aqui. Levar o Fang. Cara, é isso que eu vou fazer. Eu vou começar a pegar um por um. É o jeito, família. Não tem muita opção. Ó. Tá vendo como geral veio aqui? Tá vendo como geral veio aqui? E tomou ainda, né? Quase morreu ali. Cara, é o milagre do Rui. Olha aqui. O milagre do Rui, família. Simplesmente virei invencível o time. Simplesmente virei invencível, eu falei. Deixa eu voltar pra minha build padrão. Comprei tudo. Ficou faltando só isso. Mano, os caras vêm e vêm, os caras batem e voltam. O que que acontece? Nossa, agora veio o time inteiro. O que que acontece? Só que não... Chard, por que você voltou? Ficou com medo? Não, mano. Porque eu não posso solucar debaixo da torre. O dano da torre é absurdo. Nem adianta nada. Tá, vamos fazer o seguinte. Fazer aqui outro avião. Fazer outro avião ali. E a gente finaliza o jogo. 14 é 6, cara. Eu morri três vezes. E os caras se focaram na minha rota, literalmente. Então, ficou mais complicado. Cara, eu tô sem mana. Se vier pra trocação, eu vou me ferrar. Ou não, né, mano? Você é louco? Só deu assistência pra mim aí, ó. Acabou, ganhamos. Vamo, família. 7. 7 assistências. Olha isso. Olha isso. Parece 8, 3, 7. Fala, papai. Que isso? Milagre do ruim, família. Agora a gente finaliza aqui. Com 8 minutos de partida ali. A gente tá levando, ó. Por que ninguém bate na torre, mano? Se a gente bater solo... Se a gente entrar na torre, a gente já toma dano. Se a gente bater só, a gente não dá muito dano. Tem que bater com o mil batendo junto. Isso aqui. Veio mais um pra morrer. Outro pra morrer. Outro pra morrer. Outro pra morrer. Outro pra morrer. Que isso, família. Os caras babam nas minhas kills. E aí? Vai viver como, bebê? Vai viver do quê? Vapo, família. Vou ir mostrando novamente aqui, cara. Imprescindível. Eu acho que é o herói que tem que ter em todo o time. É uma DC absurda. E, galera. Eu preciso de uma equipe. Se alguém quiser jogar com o Shark aí, deixe nos comentários. Só bora. Porque vai tá bravo. Cara, mais uma vez MVP. Medalha de ouro da DC, né? Detirador. Vamos ver o que eu troquei. 16.0, pontuação máxima. Eu acho que ainda mosquei morrendo aquelas três vezes lá. Mas, em geral, tava na minha rota. Melhor que 99.99% de ruim na mesma categoria, mano. Realmente eu quero subir aí e pegar top 100, depois top 10. Só bora. 10.10, mano. Eu acho que... Minha missão é a paz. Tá escrito embaixo do MVP. Não sei se vocês têm uma noção. Vamos ver aqui no skip, cara. 10.10, pareceu no meu 407. Cara, não morreu nenhuma vez os criados ali. Outro do Shura. Supremo 704. Também não morreu nenhuma vez. 14.1. Um top ali. Tubarana, 147. E o TCMPNA, 2.1.19. Olha o fã e o ADC deles, cara. 2.7.1. E aí, quer que eu jogue de fã? Precisa dizer como o Shark joga de fã ou de lupã. Precisa dizer que o ADC realmente vai dominar. Mas o Rui realmente é um dos melhores ADC. Acho que é o melhor ADC que eu já joguei na minha vida, literalmente falando. Gosto demais. Galera, curtiu? Deixa o like, compartilha. Deixa nos comentários qual herói vocês querem que o Shark jogue. Ou se vocês querem jogar com o Shark, deixa o seu herói aí pra mim saber qual rota a gente monta melhor. Então qual equipe a gente consegue estar montando. Beleza? Vamos ficando por aqui. Família, valeu. É nóis. E fui. Tchau, tchau.